Fazer Day Trade ou fazer Swing Trade? Qual que é a melhor estratégia? É disso que nós vamos falar no vídeo de hoje, então fica até o final e roda a vinheta! Fala galera! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal UpLab. Eu sou Abdum, hoje a gente vai falar da diferença entre Swing Trade e Day Trade e quais são as vantagens de cada uma dessas estratégias, beleza? Mas antes disso eu queria te pedir para você se inscrever aqui no canal, que assim você não perde os próximos vídeos. Além do que você ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante para pessoas que, assim como você, investem na Bolsa de Valores, beleza? Bom, Day Trade vs Swing Trade. Esse tipo de pergunta geralmente é feito pelos iniciantes, as pessoas que ainda estão conhecendo a Bolsa de Valores e geralmente o motivo pelo qual elas estão querendo vir para a Bolsa de Valores é porque elas ouviram alguém falar de Day Trade. Porque normalmente tem aquelas promessas de dinheiro rápido e não sei o que e geralmente isso atrai, isso seduz as pessoas, né? Então elas já começam a pensar, nossa, eu vou ter que fazer um Day Trade aí para ver como é que eu ganho dinheiro. Calma, porque não é bem assim. Então aí vem aquela questão, Day Trade funciona? Pera, tem pessoas que ganham dinheiro com isso, porém, você tem que dominar muito bem a questão de entender volume, entender o Price Action, né? Que é a ação dos preços, entender gráficos. Você tem que ter um método seu e você tem que conseguir controlar muito bem as suas emoções. Por quê? Porque a psicologia dos investidores de pânico e ganância, ela atua muito forte. E quanto mais você vai reduzindo o seu prazo de investimento, né? No caso, então, Day Trade, você tem que olhar movimentos muito rápidos em questão de segundos ou minutos, você precisa ter um controle emocional muito grande para ficar fiel à sua estratégia. Então você ter lá o seu Stop Loss, que seria uma ordem para estopar você caso você esteja perdendo. E você tem que tomar cuidado para não ficar naquela de querer correr atrás do prejuízo e, de repente, ficar no prejuízo ainda maior. Então, o Day Trade, vamos dizer assim, se você é uma pessoa que não tolera muito o estresse, talvez não seja a melhor estratégia. Já o Swing Trade, por você ter essa flexibilidade de você não ter um prazo de investimento tão curto, né? Porque o Swing Trade pode durar alguns dias, algumas semanas. Tem gente até que fala que o Swing Trade poderia durar alguns meses. Então, você não está tão preocupado com movimentos diários, assim, que acontecem muito rapidamente. Então, pode ser uma estratégia um pouco mais acessível para quem não quer passar por tanto estresse. Além do que, você tem que entender uma coisa. Muitas vezes a gente tem algumas coisas que acontecem no mercado, como, por exemplo, vem um fundo e ele tem que vender a posição dele. Então, às vezes, ele vende uma quantidade muito grande de ações. Isso pode realmente jogar o preço da ação para baixo. Ou, se um fundo entra comprando uma ação, isso também pode empurrar os preços para cima. Se você é Day Trader e você está numa estratégia para aquela ação que vai contra o que o fundo fez, por exemplo, você pode perder muito dinheiro. Então, você estava lá short na ação e vai lá ao fundo e compra a ação. Assim, você pode ser esquisado muito fácil. E o contrário também é verdadeiro. Então, você fazer Swing Trade é um pouco mais maleável no sentido de que você não está tão necessariamente exposto a essas variações de curto prazo. Então, vamos dar uma olhada aqui no UpLab para a gente ver algumas coisas para essas estratégias. Beleza, eu estou aqui no UpLab e o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou, primeiramente, vir aqui no canto superior direito, no menu de aplicativos, eu vou clicar na tela de rankings. Aqui na tela de rankings, tem algumas informações que podem ser interessantes, como, por exemplo, ver os ativos que estão em maior tendência de alta e os que estão em maior tendência de baixa. Porque aí, dependendo da estratégia que eu quero fazer, seja de apostar na alta ou na baixa, eu posso já ver aqui as ações que estão nesse ranking de acordo com a relação entre a média de 9 e 21 dias. E esses indicadores, eles são atualizados diariamente. Depois, o que eu posso fazer é, eu vou voltar aqui para a tela inicial e eu vou clicar aqui nesse ícone, aqui mais para o canto esquerdo da tela, abrir gráfico do Trading View Beta. Aqui a gente está com o gráfico aberto, então aqui ele está em Petro 4. Aqui você pode colocar outros indicadores se você quiser. Mas aqui o interessante é que você consegue ver a representação gráfica aqui do preço da ação e você consegue ver se para você faz mais sentido você olhar numa forma de swing trade. Então, por exemplo, você pode olhar aqui, a gente está olhando um intervalo diário. Então, cada candle desse representa um dia. Ou se você é um day trader, você olharia num espaço muito mais curto, por exemplo, não sei, 15 minutos. Então, aqui, cada candle, cada elemento desse representa 15 minutos de negociação. E olha só como é interessante você ver isso aqui. Esse aqui foi do dia 16, esse aqui foi do dia 19. Então, isso aqui era provavelmente uma segunda-feira e isso aqui foi uma sexta-feira. Olha esse gap aqui. Então, gap de quase R$1. Para quem faz uma estratégia de swing trade, que tem alguns dias, até algumas semanas aí, segurando a ação, isso pode não fazer diferença. Mas imagina que você tivesse, por exemplo, vou esticar aqui um pouquinho mais. Imagina que você estivesse aqui, e aí, de repente, você está aqui 26 e 25 e o próximo candle já abre aqui com um pouquinho de gap e já vai descendo aqui. Dependendo da sua estratégia, isso poderia ter te estopado se você estivesse fazendo um day trade. Então, é sempre importante que você tenha em mente esse tipo de questão para você saber se você está mais confortável com uma estratégia de day trade ou de swing trade. Não existe certo ou errado, eu acho que existem perfis. Tem gente que tem perfil para fazer day trade, tem gente que tem perfil para fazer swing trade, tem gente que não tem perfil para fazer nenhum dos dois e prefere investir a longo prazo. Enfim, varia muito de perfil para perfil e por isso você tem que conhecer o seu perfil e a sua estratégia. Muito bem, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, compartilha, deixa o like, deixa o comentário aqui. Você já fez day trade ou swing trade? Tem alguma preferência por alguma das duas estratégias? Ou você faz outra estratégia, você investe a longo prazo, buy and hold, não sei. Me conta aqui porque a gente quer saber. Eu vou deixar aqui na descrição um link para um artigo de blog onde a gente compara todas essas estratégias de day trade com análise quântica, com análise técnica, enfim. Assim você vai entender mais sobre o assunto. E também, se você quer usar o OpLab nessas funcionalidades que a gente mostrou aqui, eu vou te liberar 30 dias grátis para você testar essa ferramenta e usar todas essas funcionalidades aqui. O link vai estar aqui na descrição, beleza? Eu vou ficando por aqui e até a próxima. E até a próxima.